Qual que é a do baguinho? Porque eu só vejo o adesivo do hashtag, nego adesivando o carro do outro lado da rua, nego arrancando adesivo no dia seguinte. Calma, vamos lá. Que rolê é esse? Porque eu tô fora das meia milhas, eu vivo na estratosfera do YouTube. A gente não deveria dar confete pra ele, porque ele é um cara carente e que precisa de atenção. Fortes relações aqui. A gente não deveria falar dele, mas vamos lá, vamos falar. Ele tá no grupo dos RS3 lá, que é um grupo que é treto o dia inteiro, é da hora, é engraçado. E aí, tipo, bem na época que eu comprei o meu RS3, eu tinha um RS3 Sedan 2018, eu comprei o carro pra desenvolver o remap e tal. A gente conseguiu desenvolver muita coisa na SCU e meu carro ficou rápido, meu carro era bom. E aí, tipo, ele mora em Floripa, e ele tinha um RS3 também, e aí ele era aquele cara que só falava assim, ah, o meu é melhor que o seu, o meu é melhor que o seu. Aí virou aquela briga de drag. Onde você acha que o carro vai ser mais rápido, medindo 100 a 200? No nível do mar. Em Florianópolis, no nível do mar. No nível do mar. 3 graus de temperatura, vento a favor, numa rodovia que é super plana. Ou em São Paulo, na raia. No nível do mar. No mar. E aí ele usava isso como uma métrica de desempenho. A gente tentava explicar. Falava, baguinha, seu carro é mais rápido porque você está medindo em uma condição melhor e tal. Ah, mas é mais rápido. Cara, e aí nessa época eu era meio retardado ainda. Porque era sempre eu... Só nessa época. É. Mas nessa época era demais. Era eu, o Gil da 1M, da 99 Problems, e o Renan do GTI Forjadão. A gente vivia junto, falando merdas, vendo todo mundo. Aí eu falei, baguinha, eu vou pra balneário acelerar com você. E aí tinha um evento de arrancada lá. Aí, tipo, eu fui lá. E, tipo, naquele dia que eu fui, o meu tempo de pista foi mais rápido que o do baguinha. E a minha reação também. E aí eu cheguei e chamei o baguinha. Falei, baguinha, vamos alinhar aí na pista. Vamos ver o que dá. E ele não quis acelerar. Ele deu a desculpa de que o coxinho do câmbio estava fazendo barulho. Pelo amor de Deus. E ele continuou acelerando depois disso. Mas, enfim, não consegui... Com o coxinho fazendo barulho. Não aceleramos, mas naquele dia o meu tempo foi mais baixo que o dele. E aí, tipo, já ouviu aquela frase, quem apanha não esquece? A partir desse dia ele começou a me odiar, entendeu? E tem uma coisa, assim, que me incomoda muito. É quando a pessoa fala muita coisa errada, eu me sinto meio que na obrigação de desmascarar a pessoa com a verdade, sabe? Mister M! Tipo isso, entendeu? E aí, tipo, ele ia falando merda e ia desmascarando. Então ele foi pegando cada vez mais ranço de mim. E aí nos eventos, geralmente, ele tomava a banca dos nossos carros. Então ia aumentando a raiva. Então foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Aí, beleza. Então ele já tinha raiva de mim. Aí veio um outro cara, entrou um outro cara na história aí, que tá lá no grupo, que é o Nardim, que tem o TTRS. Esse cara tem o TTRS e ele anda com o TTRS pra cima e pra baixo, indo em todos os eventos e acelerando em todos os eventos. E ele é super da paz. E, tipo, o carro dele, antigamente o carro dele era fraco, porque eu sabia que, como ele acelerava muito todo dia, ele fazia track day. E, cara, o cara andava na track day, na lista de arrancada, no armagedom. Tinha de ser um carro que não dava pra ser tudo que dá, pô. Exato. Então o carro dele era fraco e, ao longo do tempo, a gente foi aumentando a potência. Hoje em dia o carro é bom, o carro é legal, o carro é rápido. E aí, tipo, eles foram se estranhando, assim, lá no grupo. Um falava muita merda, o outro não sei o que e tal. E aí, em várias oportunidades, o carro do Nardim foi mais rápido que o carro do Baguinha no papel. Porque, tipo assim, o carro do Baguinha, hoje em dia, esse RS3, que na época que eu tinha o meu RS3, ambos eram estágio 2, vamos dizer assim. Hoje em dia o carro do Baguinha é muito mais forte. No papel, o carro do Baguinha é muito forte. Só que você, mais do que ninguém sabe, não adianta você só enfiar potência no carro. Você tem que investir em várias outras coisas pro carro ser constante. O carro ser constante é a chave de bom resultado em qualquer prova. Você sabe disso. E o carro do Nardim, ele é um pouco mais fraco, mas o carro é muito constante. Então, tipo, putz, eles aceleraram em uns três eventos diferentes. E em todas as edições, o Nardim andou na frente. E sempre o Baguinha falava um monte de merda no grupo e o Nardim andava na frente. E aí o Baguinha postava no Instagram. Ah, o RS3 mais forte do Brasil. Aí postava um vídeo acelerando com o Haldex desacoplado, é um bagulho distracionando aqui. Então, acho grande merda, não tá indo pra frente, tá só distracionando. Sim. Ah, meu RS3 é o mais forte do Brasil. E a hora que chegava no evento, tomava benga. Aí o Nardim botou esse adesivo, chupa a Baguinha. E ficava aloprando, né? Aí beleza. Aí o Baguinha ficou irritado com a zoeira do Nardim. Falou, tira meu adesivo, não sei o quê. Aí eu te pergunto, quando você era jovem e estava na escola, quando você sofria bullying? Porque eu tenho certeza que você sofria bullying, igual eu. Como você deduz que eu sofria bullying? Porque eu peso 50 quilos, irmão. Talvez, molhado, né? Enrolado na toalha molhada. Com esse cabelo aí, né? Então, quando te zoavam, se você ficasse bravo, o que acontecia? Piorava? Você tem que entrar na zoeira. Eu sempre, é óbvio. Exato. Porque você acha que eu sou zoeiro. Exato, por isso que eu falo, o bullying molda o caráter das pessoas, é isso. Aí tipo, a galera, o Nardim zoava o Baguinha, ele ficava mais bravo ainda, a zoeira piora, entendeu? Aí um dia, o Baguinha postou assim, no Instagram dele. Falou, galera, eu não aguento mais o Nardim com o adesivo chupa Baguinha no carro. Ele está sempre viajando no Brasil. Quem vê o carro dele aí, parar de algum lugar e tirar o adesivo, eu vou dar um pix para o cara. Aí tipo, a hora que eu vi isso no Instagram, o Nardim estava em São Paulo, quando ele postou isso. Eu falei, Nardim, vamos ganhar dinheiro agora. Falei, Nardim, vamos fazer. Aí começou o plano arquitetônico do mal. Aí juntou o Johnny, juntou os moleques da armada. Pouca gente maligna. Aí o que a gente fez? A gente pegou o Instagram de um amigo nosso lá, que é um Instagram de pesca. ou seja, é um Instagram que não segue nada, não é que gosta de pescar. E aí esse Instagram chamou o Baguinha, falou, eu estou vendo o carro do Nardim aqui em São Paulo. Quanto você me paga para eu tirar o adesivo? Aí o Baguinha, eu te pago, sei lá, 300 reais. Aí ele falou, foi ousado ainda. Ele falou, não, 300 reais não vale o risco. Paga 500. Aí negociaram lá, chegaram no valor, nem lembro quanto foi. Aí ele fez um vídeo tirando o adesivo assim, mas era falso. A gente estava lá. E aí ele mandou esse vídeo tirando o adesivo para o Baguinha. Aí o Baguinha, ele mandou no grupo assim, Nardim, você é um trouxa. Eu tenho seguidor fiel até no Alasca. Os caras me amam. Olha aqui, tiraram o seu adesivo, não sei o que. Eu falei para você tirar, você não quis tirar, chamei meu seguidor, ele tirou lá, você é um bosta. E aí ele mandou no grupo assim, eu manjo do marketing, eu manjo da zoeira. Ele mandou isso. Mentira. A gente já sabia que era tudo armado, mas a gente deixou uma noite, um dia ele se achando. Foi muito bom. Então foi muito bom, foi perfeito. E ele já tinha pago para o nosso funcionário, né? Aham. Aí a gente rindo muito, né? Então aí no dia seguinte, no almoço, a gente foi no... A gente já tinha combinado isso, que ia fazer um churrasco, ou gastar o dinheiro dele. E aí a gente foi no almoço e usou o dinheiro dele para pagar uma hamburgada para todo mundo, todo mundo da armada, os amigos, os clientes, fizemos uma hamburgada lá e pagamos com o dinheiro do baguinha e colamos o adesivo logo depois. Aí tipo, foi isso aí. Aí cara, quando ele viu isso, ele ficou tipo em choque, cara. E mano, vocês são muito bons na zoeira, eu sou um bosta, não sei o que, foi perfeito. Eu caí. Ele assumiu, foi muito bom. Beleza, bandeira branca. Então beleza, hoje o baguinha e a armada estão de bem. É, tá tranquilo, eu não vou mais voar nada, eu tô quieto. Entendi. É isso. Continuando andando na frente, mas tá... Aí depois disso, teve um evento lá, o 4TW, que ele falou um monte, ele falou, vou passar, ele mandou assim no grupo, falou, vou passar 310 por hora. E o Nardim, não sabia quanto carro do Nardim ia passar. E cara, aí teve o evento e o Nardim andou na frente de novo, meu Deus do céu. E o pior é que o Nardim andou na frente porque o baguinha tirou o pé antes dos 800 metros. Como é burro, né cara? O cara tem um carro de mil cavalos e não sabe dirigir. Um carro automático, dupla embreagem, o cara não consegue largar e acelerar 800 metros. Aí tomou de graça de novo, né? Aí tá nisso, aí agora vai ter um outro desafio aí entre ele e o outro RS3, mas graças a Deus tô fora, não vai ter zoeira nenhuma. Esclarecido. O balneário acelerar com você. E aí tinha um evento de arrancada lá, aí tipo, eu fui lá e tipo, naquele dia que eu fui, o meu tempo de pista foi mais rápido que o do baguinha. Eu... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto